Olá, eu sou Ailton Ferreira, vamos nós com a tirinha da história deste domingo 7 de fevereiro. Hoje é o dia dedicado à Santa Grega Selene, deusa da magia e da lua. Hoje também é um dia importante, é o dia de luta pelos direitos dos povos indígenas, que um certo ministro do governo federal disse recentemente que não existe, que não existe povos indígenas, querendo negar de novo o Brasil. Em 1909 nasceu Dom Helder Câmara, bispo católico, arcebispo de Olinda, crítico da ditadura militar, defensor dos direitos humanos, defensor de uma sociedade sem violência. A sua luta contra a violência lhe valeu vários prêmios nacionais e internacionais. Dom Helder Câmara foi indicado quatro vezes para o Prêmio Nobel da Paz. E em 2017, através de um decreto-lei, foi confirmado, na verdade, como o grande embaixador da paz do Brasil. Dom Helder Câmara era o patrono dos direitos humanos brasileiros. Em 1962, os Estados Unidos fazem o bloqueio à Cuba, proibindo todas as exportações e importações com a ilha. Em 1990, foi dissolvida a União Soviética e os Estados passaram a ser Estados independentes e autônomos. Em 1902, nasceu no Rio de Janeiro Clementina de Jesus da Silva, a nossa querida Kelé, a rainha do Partido Alto, grande cantora e sambista, representante do samba genuíno brasileiro. Em 1911, nascia o argentino Hector Júlio Barnabé, o Caribé. O Caribé escutou, pintou, historiador, ilustrador, ilustrou o livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Salvador, Bahia e vários estados brasileiros, nós temos várias ilustrações, várias gravuras que marcam essa obra importante do nosso Caribé. Caribé argentino, naturalizado brasileiro, fiel ao candomblé, onde iniciou no terreiro de Joãozinho da Gomeia e depois foi ministro de Xangô do Ileaxéu Poafojá. Aliás, não sem propósito, foi nas dependências do Ileaxéu Poafojá que ele retornou para Ouro. Um fato curioso é que Caribé também foi pandeirista da cantora Carmen Miranda. Céu azulou na linha do mar Com a mim fora deste mundo de ilusão Quem me viu sorrir, não há de me ver chorar Com a mim fora deste mundo de ilusão Quem me viu sorrir, não há de me ver chorar